Olá pessoal, tudo bem? Dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, mas não é motivo para não trabalhar, não é verdade? Então vamos mostrar um novo empreendimento. Nós estamos no bairro da Taquara e por que eu estou mostrando esse empreendimento? Esse aqui é o Ville Roma, empreendimento na Taquara, no bairro de Jacarepaguá e que está sendo entregue agora. Esse empreendimento, eu já falei no meu Instagram, ele é o mais em conta que eu tenho para vender nesse momento na região de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio e Zona Sul, onde eu trabalho, porque aqui tem unidades a partir de 280 mil e o melhor de tudo, já está entregando, então você pode vir morar aqui o quanto antes nesse espaço, arborizado, tudo novinho, é um empreendimento simples, mas que tem muitos recursos, você tem uma planta muito boa, nós vamos ver agora um decorado e também tem piscina, alguma área de lazer, um parquinho, piscina, então é um empreendimento econômico, então vamos sair da chuva, está chovendo hoje, vamos lá para cima do apartamento ver o decorado. Então já estamos aqui na unidade decorada do empreendimento que já está entregue aqui na região da Taquara, em Jacarepaguá. Este sou eu, Bruno Peixoto, corretor de imóveis. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e se por acaso você quiser visitar este empreendimento, chame nesse WhatsApp que está aparecendo na parte de cima do seu monitor ou celular, se você estiver com o seu celular. Então esse aqui é o Vili Roma, logo a entrada tem esse hall aqui, então de cara você vê que consegue ter uma privacidade aqui dentro com esse hall, seu entregador do iFood não vai te incomodar vendo a sua casa. Aí nós estamos na área de serviço, é uma planta de 45 metros, porém ela é muito quadrada, então cabe muitas coisas, muitas possibilidades de se fazer nesse apartamento aqui na região da Taquara. Cozinha, área de serviço, então logo você entra, é um apartamento simples, porém muito funcional, funcional com preço sensacional, 280 mil, você compra a sua unidade e eu vou deixar aqui na tela a forma de pagamento do Vili Roma, você vai ver aí do seu campo como é fácil comprar o seu apartamento econômico econômico, aqui na estrada do Mapoá 261, na Taquara. Você compra agora e mora agora, tá? Pode usar o seu FGTS como parte da entrada, então se você está precisando se mudar por esses dias, pare comigo agora no WhatsApp, não perca tempo e pegue um apartamento aqui com essa sala bem grande, é uma sala que você consegue fazer, uma sala de jantar, como a planta é bem quadrada, você não tem espaço perdido em uma planta pequena, porém muito funcional, apartamento simples, de dois quartos, mas que tem um banheiro bem espaçoso, eu já vi muitos apartamentos com esse perfil mais econômico, com pouquíssimo espaço do box, você vê que o box aqui é bem grandão, e também todas as unidades tem ventilação natural, além de vaga de garagem, olha mais uma vista aí do banheiro do Vili Roma, e como eu falei são dois quartos, esse é o primeiro quarto, é o primeiro quarto, você vê que cabe tranquilamente uma cama de casal, nesse dia chuvoso, aqui na Taquara, há uma outra coisa, aqui tem um prédio, um edifício garagem, aqui do lado, e mais atrás, uma pequena, mas muito agradável, então, área de lazer, então, esse empreendimento, é o mais econômico que eu tenho, muitas pessoas me perguntam, Bruno, qual é o empreendimento, mais em conta que você tem, no momento, é o Vili Roma, com esse detalhe, de que ele, já está entregue, aí, o arquiteto sugestionou, você colocar, um rec, aqui em cima, para você ter, a sua TV no quarto, detalhe do armário, e esse, é o primeiro quarto, vamos dar uma olhadinha, no segundo quarto, aqui do Vili Roma, que já seria, o quarto, das crianças, porque não, duas crianças morariam nesse quarto, com esse velhice, conta simples, porém, você pode ter o seu primeiro imóvel, o seu primeiro Minha Casa Minha Vida, aqui no Vili Roma, para vista, aí, do quarto, das crianças, então, não se esqueça, aceita Minha Casa Minha Vida, já está pronto para morar, você pode usar o seu FGTS, como parte de pagamento, e tem esse fluxo de pagamento, que eu vou colocar aqui, não é excelente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Não se esqueça de me chamar aqui no WhatsApp se você gostou desse projeto. Não se esqueça, pode utilizar o seu FGTS como parte de pagamento. Mais uma vez, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!